Meu pai e meu outro pai, pra quem tem dois papais. Eu tenho meu pai e meu outro pai, tem suco no lanche, a TV me distrai. Eu sigo meu dia a dia com o amor do meu pai e do meu outro pai. E se meu colega achar estranho? Estranho é o amor tamanho do meu pai e meu outro pai. E a gente é assim. Eu sou tudo pra eles, eles são tudo pra mim.